com muita alegria e satisfação, como a gente tinha combinado. O meu objetivo ao longo dessas lives, daqui a pouco a gente vai apresentar o material de dados, mas é convidar colegas, certo? A primeira vez a gente convidou a professora Cristiane lá do IEV São Paulo, e dessa vez eu trago colegas da casa, uma colega queridíssima de vocês, a Maria das Graças Baracho, com certeza vocês conhecem, e a Vânia, Nobili, Justamente, pessoal, para que? Esta unidade, o objetivo é produção de conteúdo didático. Então, as meninas que estão aqui na tela, elas participaram da produção de vários livros didáticos na diretoria que eu coordeno, então o objetivo, eu queria que elas trouxessem um pouco essa experiência de professor autor, que também algumas pessoas conhecem como professor conteudista, para vocês que vão, nesta unidade, praticar isso, justamente produzir texto de dados. Então, para quem não conhece, dificilmente não conhece, mas, de qualquer forma, vou apresentar rapidinho, a professora Maria das Graças Baracho, é nossa professora aposentada do IFRN, ela tem mestrado, doutorado em educação, pela Universidade Federal, atualmente é membro da CPA do Campos Natal Central, ou seja, não nos deixou ainda, por definitivo, isso é amor, né, professora? E atua muito na área de pesquisa de EJA, e da EPT, e na reforma do ensino médio, e a professora Vânia de Carmo Nobili, ela é licenciada em pedagogia pela UNB, é especialista em administração escolar, também pela UNB, Universidade de Brasília, gestão pública e mestre em educação, também, pela Universidade de Brasília, e doutorando, atualmente, no nosso programa de educação profissional, do IFRN, e é professora docente, atualmente, lá no campus Macau. Então, primeiramente, queria dar uma boa tarde para vocês, agradecer imensamente, né, esse tempo que você vai disponibilizar para a gente, praticamente todo mundo que está aqui são colegas nossos, né, são professores do Instituto Federal, ou são técnicos, como pedagogos, a grande maioria também do Instituto Federal. E então, eu vou iniciar, né, eu vou pedir para a professora Maria das Graças falar um pouquinho, né, sobre a experiência profissional que ela tem na construção de materiais didáticos, e depois eu passo para a professora Vânia falar um pouquinho também sobre a experiência dela. Boa tarde a todos, né, é uma satisfação estar aqui com vocês e tentar contribuir com alguma coisa, né. Agradecer ao professor Tiago, né, pelo convite e vamos conversar aqui para ver se a gente consegue, pelo menos eu consigo ajudar aí nessa tarefa que vocês têm, né. Então, é, diante dessa minha experiência no IEP, né, entrei desde 79, me aposentei em 95, e não saí de IEP, então, está a ser estudado nesse sentido, né. Em 2018, anterior a isso, a professora Ana Sarmento me convidou para a gente elaborar um livro que me parece que foi transformado em livro também, para a educação à distância, que era sobre a educação e trabalho, né. E a gente elaborou conjuntamente eu e a orientação de Ana, né, que era a pessoa que tinha toda a experiência em educação à distância. E aí, em 2018, com esse novo curso de especialização, que foi pensado, né, pela educação à distância, Então, eu recebi o convite também para elaborar o material, elaborar o material de uma disciplina, né. E aí, conversando com o Vânia, no primeiro módulo desse curso, eram duas disciplinas. Uma disciplina de fundamentos em educação profissional integrada à EJA, né, e a disciplina de políticas públicas integradas à EJA. Então, nós conversamos conjuntamente no sentido de eu e Vânia a gente elaborar esse material conjuntamente, né. E aí, com toda... Porque a gente já vinha também de uma experiência em conjunto, né, na época que Vânia era do MEC, quando eu coordenei no IECA a especialização para implementar o PROEJA aqui no Instituto Federal, na época que era setor, né. E aí, como eu coordenei aqui em Natal, a gente teve a oportunidade também de quem ser Vânia em Brasil, e que na época era ela que coordenava juntamente com a equipe todo esse projeto, todo esse programa, né, o PROEJA. E aí, nós conversamos inicialmente o que é que a gente teria que ter clareza na produção de material de dados, né. Eu vou colocar aqui de uma forma bem sucinta. Então, a primeira coisa, para quem era esse material de dados? Então, era um curso de especialização, curso de pós-graduação, né. Eu até na hora, eu fiquei um pouco com o pé atrás nesse sentido, quer dizer, elaborar um material de dados para um curso de pós-graduação, é a responsabilidade é muito grande, e sabendo que o curso de pós-graduação, ele precisa ampliar a leitura, né. Não é o material, não é um livro de dados que vai dar conta. Mas aí, ao mesmo tempo, nós pensamos o seguinte, o livro, na verdade, um livro de dados, para qualquer nível de ensino, a primeira coisa que a gente tem que pensar, a quem a gente vai atingir? Qual é o público que a gente vai atingir? Então, o público era exatamente profissionário já da rede federal, estadual e municipal, trabalhava com a educação dos jovens e adultos no Brasil inteiro. Então, eram mais de mil alunos inscritos, né, no Brasil inteiro e fazendo parte de todas as regiões. Então, a diversidade era muito grande do ponto de vista cultural, a gente tinha clareza disso aí, eu acho que são pontos para a gente discutir a quem se destinava esse material. E aí, a gente teve que pensar muito mais em elementos muito mais do ponto de vista filosófico, sociológico, até do ponto de vista pedagógico em si. Porque, na verdade, era uma amplitude imensa, né, de público, uma diversidade também muito grande, as formações todos graduados, né, e aí a gente pensou o seguinte, que, um segundo ponto, é que a elaboração desse livro, quer dizer, nós éramos profissionais conteudistas, né, queríamos sistematizar esse conhecimento, e, nesse sentido aí, o livro não se resume a isso aí. o livro, ele passa por uma multiplicidade de ações e de pessoas, né, e que todos teriam que ser muito bem discutido no sentido da gente dar uma unidade ao que realmente pretendemos enquanto objetivo desse livro e até atingir, né. Pensamos também que o livro é um documento que expressa ações, que expressa conhecimento, que expressa valores, etc., mas o livro não é algo enciclopédico, enciclopédico, né, então, não temos a, não podemos ter a preocupação de esgotar todo o assunto nesse livro. Por quê? Porque isso iria até prejudicial, e hoje, com todas as tecnologias da informação, estão, né, então, isso é possível se realmente o próprio livro ofereça as condições do aluno buscar as informações. Então, teria que ser colocado links, teria que ser colocado vídeos informativos, e nesse vídeo já informando outros, e fazer com que o aluno busque a informação e adquira uma autonomia, até porque essa autonomia é uma atitude que a gente tem que formar no aluno desde o fundamental, desde a primeira série. Imagine o aluno de uma pós-graduação. E o terceiro ponto era deixar o conteúdo mais ou menos estimulante, apesar do livro que a gente estava trabalhando, mas no sentido de que ele se sentisse motivado a ler, que esse é um grande problema. É um problema que hoje a gente encontra no fundamental, no médio e no superior, e ainda mais, para complicar, no após-graduação, que é a leitura. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade há que um classifico, tem outras classificações, e vivemos numa sociedade de ensinamento. Muito bem. Mas, na verdade, o que a gente vê é uma sociedade da informação. E a informação por si só não traz o aprofundamento. É uma motivação, é um ponto, é uma informação. Vamos dizer, ontem, que isso é muito comum para vocês, para mim já não é. Eu admiro demais a tecnologia, lido dentro do possível, o mínimo possível que eu posso, porque não consigo mais avançar tanto. nessa parte aí. Mas, onde eu estava vendo é exatamente o, enquanto se fala nos digitais natos, onde eram os nômades, os nômades digitais. E é exatamente uma profissão, não sei muito se isso é uma profissão, mas, de certa maneira, tem uma ocupação implícita nisso aí, que é a saída de você pelo mundo inteiro e com essa pandemia, acho que antes havia comentado e com a pandemia isso foi reposado. Então, diante disso aí, realmente, as informações, elas vão aparecendo, eu coloquei aqui, gente, eu falo, isso para mim não é uma profissão, havia passado esse vídeo, isso pode ser antigo, mas, para mim, isso foi novo, e aí eu fui buscar o que era isso aí. Então, o livro terá que propiciar isso também. Toda uma motivação no sentido de você buscar o conhecimento. Agora, a primeira coisa que as pessoas terão que projetar é ler. Se você não lê, você não escreve, você não se expressa, você não aprofunda e você fica apenas reproduzindo aquelas informações que você escutou, que todas são muito resumidas, muitas nem merecem o texto. Bom, essa preocupação nós tivemos também na hora da produção do livro como vamos, né? E o outro ponto é que a gente sabe o seguinte, e o livro de gato, talvez eu já entre e lê com a questãozinha aí, mas o livro de gato ele não fala para os professores. Quem fala, quem dá vida ao livro são os professores e os alunos, professores e os estudantes. Ou são eles que dão vida ao livro. E o livro também, ele precisa necessariamente expressar uma concepção de sociedade, uma concepção de homem, uma tendência pedagógica, eu nunca preciso expressar isso aí. Porque quem está escrevendo é um ser humano. E esse ser humano tem que ter essa concepção. Se você é tendencioso a uma concepção mais na área tecnicícica, então você vai expressar isso aí com certeza. Se você tem uma concepção mais voltada para a área mais humanística, você expressa isso na hora de você escrever. Então, isso é fundamental. E aí, para que a gente não ficasse de um lado e do outro, a gente também definiu qual era a tendência pedagógica que a gente iria permear o livro no sentido de ir escrevendo, de ir pensando em algumas atividades, de ir pensando em formas de avaliação, e aí nós optamos por uma tendência pedagógica mais progressista que é a tendência estante crítica de Dernegal Sabiano. Bom, isso aí foram os pontos iniciais para que a gente começasse a entender. E aí, definimos em quatro unidades e à medida que nós íamos escrevendo. Então, fomos pensando em algumas ilustrações, algumas fotos, existia equipe que também nos assessorava em relação a isso. Depois, pensamos um ponto, é você pensar qual é o objetivo daquela unidade e ao final você fazer um assiste daquela unidade até para ajudar a passagem de uma unidade para a outra ou de um capítulo para a outra dependendo aí da opção que cada um vai fazer. E ao final um assiste geral, o que realmente ajudou muito ao nosso livro, essas kits que foram feitos, esses vídeos que foram feitos de uma forma sintética e que realmente pensaram de certa maneira expressam o que a gente pensou, o que a gente escreveu com tantas coisas. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes eu digo, eu escuto pessoas dizendo, olha, eu não tive tempo, agora eu vi um vídeo. O vídeo é um recurso, é uma ferramenta que se usa e se vai ajudar. Agora, o vídeo em si, ele não vai dar a profundidade que você precisa ir ao livro para ler, quer seja eletrônico ou seja físico. Bom, eu acho que aí eu passaria para a Bânia a oportunidade. Inicialmente, pessoal, a professora, graças, deu um contexto tão maravilhoso, tão completo, sobretudo, Bânia vai ter que se virar para tentar preencher as lacunas. Mas eu só queria destacar algumas coisas muito interessantes da fala de barragem. Vocês perceberam o quanto elas gastaram energia e tempo só para definir o perfil, só para entender o contexto para qual é aquele público. Escrever livro de dados, pessoal, precisa muito entender qual é o contexto daquele público. Que justamente lá na área de design educacional, a gente também gasta muito tempo e energia para isso, né? Então, eu queria bastante enfatizar esse ponto e passar agora a bola para a Vânia para tentar aumentar mais ainda todo esse compartilhamento de conhecimento aqui. Bem, boa tarde. Quero agradecer o convite, dizer que é uma alegria poder compartilhar com os colegas um pouco da experiência que não é tanto assim também. Eu, em 2018, fui convidada para fazer esse material didático do Proejo, né? E, inicialmente, eu faria uma disciplina e a professora Graça faria outra. E a gente resolveu dividir essa tarefa, né? O que nos dá muita segurança, né? Quando é uma pessoa que a gente conhece, isso foi muito bom. Então, essa experiência foi, essa experiência compartilhada realmente ajuda muito, principalmente para quem não tem, assim, tanta experiência. Começar com alguém é muito bom, mas, por outro lado, também exige ainda mais energia, porque fazer algo compartilhado, né? Acaba gastando mais tempo, né? Essa é a verdade. Você não tem como você fazer sozinho, né? Embora a gente possa priorizar etapas disso, conteúdos em que uma ou outra fica responsável, isso é bom, né? A gente acaba na correria do dia a dia não dando conta de fazer isso tudo compartilhado, mas no caso da professora Graça, nós ainda estávamos no presencial, né? Então, nós fizemos, assim, muitas reuniões, fizemos, discutimos muito. Então, o processo de criação e o processo de construção, né? É realmente um processo. Tem que ser um processo, que a gente vai e vem e a gente tem as normas para respeitar. Então, este projeto do material didático do Proeja foi um projeto muito bom, porque, assim, como nós tínhamos muitas pessoas, o material passou pelas mãos de muitos revisores, revisor linguístico, de ABNT, revisor mesmo de conteúdo, alguém que olhou para ver se aquele conteúdo estava realmente de acordo com o que estava proposto, né? a definição das regras, das normas. Então, todo esse contexto facilitou muito a construção, né? Então, e o primeiro desafio foi realmente, a Graça colocou muito bem, mas o primeiro desafio acho que foi conter a euforia da gente de querer colocar tudo o que a gente sabe sobre aquele conteúdo no livro, né? Porque, assim, quando a gente é convidado ou quando é a mesma coisa, mas é diferente de escrever um artigo científico, né? E aí, assim, mas a gente quer colocar tudo naquela produção. E aí, a gente tem as restrições, tanto que a gente foi sempre corrigido, não, o livro de vocês tem muitas páginas, né? Diminui. Não é assim, onde que vocês vão cortar, né? É porque a gente tem as normas, mas a gente quer colocar. Então, a primeira coisa, assim, é conter a euforia de colocar tudo, né? O que a gente sabe ou o que a gente quer comunicar naquele projeto. E a questão da linguagem também é algo muito importante, porque a linguagem não pode ser a mesma linguagem da academia, né? A gente tem que comunicar aquilo de uma forma que o estudante consiga transformar aquela informação em conhecimento praticamente sozinho em alguns momentos, porque ele não vai estar, né? O material é para a educação à distância, então, ele não vai estar ali. Então, o livro didático, o livro digital, ele tem que dar conta de comunicar aquele conteúdo. É claro que no desenvolvimento do curso, né? Com o professor, com o tutor, ele vai ajudar, né? a desenrolar aquilo. Mas, quando o estudante está lá, baixou o livro, está lendo, o livro tem que comunicar, né? Então, a questão da adequação da linguagem, para não ser uma linguagem realmente acadêmica, né? Que é de onde a gente vem, então, a gente acaba transferindo um pouco, é difícil, né? Mas, eu tive duas experiências, eu tive uma outra experiência também, em parceria com a Adilina, aí do campus Natal, do campus Zona Leste, né? A gente também fez, e eu confesso que se eu for comparar as duas experiências, né? Essa primeira experiência do livro do Proeja foi uma experiência mais rica, para mim, do ponto de vista do envolvimento com o tema, né? Às vezes, a gente também quer fazer um material que a gente acha que domina um tema, mas a gente não domina assim, plenamente, né? Então, a gente precisa estar, assim, entusiasmado para fazer aquele material, precisa estar empolgado, né? Dominar mesmo o tema, quando não conhecer, ir atrás, porque é algo que precisa, esse envolvimento da gente, precisa transparecer no material. Opa, estava aqui, Mônica. Eu acho que vocês já contribuíam com várias dicas, né? De como fazer um excelente material. Foi muito boa na fala de Ivânia, a questão do que a gente sempre se preocupa, né? A gente quer colocar todo o nosso conhecimento para mostrar que a gente sabe, mas isso é uma coisa que, como você falou muito bem, a gente tem que se segurar, porque o objetivo do texto de data que é diferente do que a gente considera como texto-fonte, que seria, de fato, os artigos, os livros, o texto de data, de fato, o objetivo é aprendizagem, né? Ensino e aprendizagem do aluno. Então, a gente tem que realmente ser até os pontos mais chaves, né? Vamos dizer assim. Para a Baratxa, agora, eu passo uma segunda pergunta. Em relação, graças, dos livros, dos textos de dados que você encontra, que você lê, quais são os principais problemas, né? O que você acha que deve melhorar? O que é que você encontra de maiores problemas nos textos de dados que você acaba encontrando nas disciplinas que você ministra? Eu, na verdade, eu ministrei a disciplina enquanto professora não tinha livro de dados, né? No IE. Mas, agora, nessa especialização, eu ministrei com uma disciplina que eu mesma, eu e Vânia, elaboramos, né? Então, o que é que eu vou colocar os pontos que eu percebo falho no próprio material que nós elaboramos. Vamos dizer, é, é, lógico que dentro de um processo educativo, ele, ele precisa ter, e um livro didático, ele, ele é um recurso, é, é, um recurso que não é um fim, é uma ferramenta, né? Também, como outras tantas, mas ele precisa ter um objetivo, precisa ter um conteúdo, precisa ter metodologia, precisa ter técnicas, né? É, e precisa ter uma avaliação. Só que, que na hora da gente elaborar a avaliação, a cada unidade, dividimos em quatro unidades, então, elaboramos, é, na de fundamentos. eu vou falar sobre a de fundamentos e, como, como o Boina ministrou, a de políticas, ela pode dar mais alguns exemplos. Na de fundamentos, o que é que eu tenho observado? É a compreensão das questões da avaliação. Quer dizer, agora mesmo, a gente está no processo de avaliação terminando da primeira unidade, mas tem uma questão que eu já percebi que não ficou clara para o aluno. então, a questão da avaliação. Primeiro, eu discordava da avaliação de elaborar uma avaliação ao final de cada unidade e um livro didático de um curso de pós-graduação. Mas, tudo bem, era a orientação, era essa, então, nós elaboramos essa avaliação. E, considerando que é um curso à distância, então, você tem, se o curso é presencial, você tem que ter todo o cuidado na forma como você escreve, o que é que você quer expressar, o que é que você quer solicitar do aluno que é atingir aqueles objetivos propósitos, mas, muitas vezes, o que você escreve, o aluno não entende. Então, isso aí, eu percebo que algumas questões não estão claras para o aluno. Tem um ponto que não há leitura, que é uma parte que não lê, a gente sabe disso, mas, tem um número significativo que tem que perguntar sobre uma questão. Então, não há, a questão não está clara, e aí, é um todo cuidado que a gente tem que ter. O outro ponto é que, no livro, talvez, o que a gente fez? Colocou o link, mostrou, mandou, isso vai se desatualizando, porque você diz, a legendação tal está em link tal. Passado dois anos, esse link, você precisa atualizar, isso aí, ou fazer uma correção, um adendo a esse livro, né? É um ponto. Eu não sei se, se mostrar o link seria o caminho, porque o livro é algo mais, é, fixo, vamos dizer, ele, você não pode estar a todo momento reeditando o livro, não é? Então, se essa história de você indicar o lugar, o sítio, o sítio onde, fazer como os portugueses, o sítio onde aquele assunto, aquele conhecimento se encontra, se seria uma boa dentro do livro, porque você vai precisar sempre estar atualizando isso aí. Ou então, colocando, como é, você tem o ambiente de aprendizagem, né? E você pode colocar lá, corrigir, agora isso dá muita confusão, porque são muitos alunos. Você não trabalha com 40 alunos, você trabalha com mil alunos, você trabalha com 800 alunos, agora mesmo a gente está com 800 alunos. Então, você imagina quantas cabeças, né? Então, esse é um ponto, essa questão do livro, eu acho que é uma questão para ser repensada nos livros, os vídeos, eu acho que eles podem estar e são necessários, agora poucos vídeos. Porque é o seguinte, aquilo que você discutiu hoje, aqui muitas vezes há dois anos, principalmente nessa área da tecnologia, esse vídeo já está decasado. Agora, você pode, como eu digo, eu coloquei anteriormente, quem dá vida, ao livro, a dinâmica do livro, são os professores e alunos, quer dizer, ele pode, a partir de um vídeo que está atualizado, fazer toda uma discussão em função disso e criar, até como atividade de sala de aula, criar um novo vídeo que corrija aquele vídeo que está no livro. Mas tem essas questões aí, que eu acho que elas precisam, a tecnologia, elas são importantes. agora, eu preciso saber o que é que pode usar, e o que é que não pode usar. e o que eu coloco é em relação ao meu sentido, a mais clareza do material, que eu vivenciar nesse vídeo. você fez um ótimo link para mostrar a importância, por exemplo, dos repositórios. Os repositórios educacionais, quando você deposita o material lá, no caso, você evitaria essa questão da necessidade de atualização de links, porque, em tese, o link do repositório era para ser permanente, né? E, pessoal, a gente vai estudar repositórios na última unidade, certo? No nosso curso. E, agora, eu passo para a Vânia, em relação a você, Vânia, dos materiais que você encontra da disciplina que você ministrou, quais são os principais problemas que você encontra nesses materiais? Bem, Graça já abordou bem. Em relação mesmo ao material que a gente produziu, isso aconteceu, né? De quando, entre a produção e o desenvolvimento do curso, o link que a gente disponibilizou, às vezes, não existe mais, né? Às vezes, é link do YouTube, o link de alguma outra, algum outro vídeo, outro áudio, não existe, e aí, o estudante fica perguntando, né? Professora, não funciona, o link está quebrado, né? Mas, eu acho que a gente precisa realmente passar, não dá para atualizar sempre, mas, muitas vezes, Aliás, eu acho que na maioria das vezes, o professor que vai desenvolver a disciplina, né? Quando esse material didático sempre está dentro de alguma disciplina, de algum curso, nem sempre é o professor que elaborou, né? É o professor autor. Então, é preciso ter, assim, esse cuidado do professor, né? De fazer essa leitura atenta e verificar, né? Se houve alguma alteração naquele conteúdo, e a gente acaba, mesmo, quando a gente encontra num livro que ou está muito defasado de conteúdo, né? Ou tem algum outro problema, a gente acaba colocando outros materiais, né? Na disciplina, material complementar, né? A disponibilização de outros, outros materiais que ajudem, né? até mesmo para diminuir um pouco aquilo, né? Eu mesmo já peguei material aí bem desatualizado, tanto fazendo cursos, né? EAD, quanto sendo professoras, e aí a gente tem que se virar nos dois jeitos, né? Nos dois papéis, a gente tem que buscar essa atualização. Agora, uma outra coisa no processo de elaboração do livro, que é alguma coisa que, para os estudantes aí do curso que vão fazer o conteúdo, quando a gente está num processo que tem várias, várias etapas, né? E passa por diversas pessoas, o que eu percebi é que a gente fez o material, né? Ou pelo menos não deveria ser assim, mas a gente fez o material, passou por várias revisões, aí a gente disse, não, está pronto, né? Está pronto. Então, a gente fez, passou pela BNT, passou pela linguística, passou, antes passou por revisores, né? De conteúdo mesmo científico e ok, só que quando a gente foi desenvolver o curso, a disciplina e usar o material, né? A gente percebeu que uma coisinha ou outra ainda ficou falho, né? Eu acho que deveria voltar, né? Quando se tem um grupo grande de pessoas assim, que participam do processo, eu acho que quando ficar pronto, eu acho que tem que voltar para o autor, né? Acho que o autor precisa ler novamente, sabe? Até para evitar coisas que agora a gente se depara com erros, né? Com coisas assim, básicas, que não precisariam estar ali, né? E que acaba acontecendo. Então, eu acho que o processo, né? Quando vocês fazem assim, esse fluxograma do processo de elaboração do material didático, eu acho que quando termina, tem que voltar para o autor, né? Eu acho que ele precisa fazer uma leitura, né? Eu acho que vocês devem ter percebido, assim, uma das coisas que ficou marcante, né? A questão da atualização, principalmente nesse momento de era da informação, né? E aí, algumas soluções que o pessoal vem colocando, cada vez mais. Tem um movimento que o pessoal chama de open book, né? Você começa a construir o seu livro em plataformas online, e à medida que você vai encontrando o problema, você já vai atualizando o seu livro lá também. Então, e aí o pessoal, você pode solicitar que tenha uma versão PDF que vai ficar historicamente datada, né? Naquela versão, naquela época, mas você ainda mantém sempre uma versão online desse livro. Essas plataformas aí estão em amadurecimento, né? Mas, pensando para vocês, né? Os colegas aqui do IEF também, os professores. No Moodle, tem um recurso chamado livro, né? Então, assim, se você não precisa de um livro diagramado com aquela identidade visual muito própria para aquele curso, é uma forma de você ter um recurso, né? Que é um livro, você pode, o próprio formador pode acabar mantendo atualizado, ou o professor com o teu texto mantendo aquela versão atualizada, né? do livro, mudando links, inclusive trocando links e verificando. Agora, qual é o problema? É porque você perde a questão da identidade visual, né? Você tem um design, um diagramador que, de fato, crie a cara para aquele livro, né? Que é importante dependendo da situação que você esteja. Mas, muito interessante vocês terem justamente elencado essa questão da atualização, principalmente nesse momento, né? De mídia digital, né? que a gente tudo corre de forma muito rápida, né? Para parar aqui, agora, para a gente ir indo para o final, né? Das nossas últimas perguntas, eu vou emendar duas perguntas que eu acho que são muito conectadas, né? A gente está vindo, está chegando um novo público, né? Que são os nativos digitais, algumas pessoas já colocam até uma outra geração após esses nativos digitais, né? E eu queria que você falasse a sua opinião sobre a relação desses nativos digitais com os livros, porque muitos deles falam que eles não têm concentração, não têm um foco, principalmente para ler livros profundos. E o que é que você imagina o livro didático para o futuro, né? Daqui a cinco, dez anos, vinte, o que é que você entende, essa mídia digital, como é que você a ver, né? Como você enxergar nesse futuro? Eu vou colocar aqui alguma coisa, eu sei que aí é o foco básico de Ivânia. Esse, os nativos digitais, pelo que eu li, são quem nasceu a partir dos anos noventa, né? Então, nasci nos anos noventa, hoje, estaria com quantos anos? Passa aí as coisas. Quase 30 anos, né? Quer dizer, e aí, o que é que eu vejo? É que os nativos digitais são aqueles, exatamente, que eles têm acesso a todo um aparato tecnológico, né? E usam isso aí, mas, se a gente pensar bem, do ponto de vista social, da própria configuração da sociedade, é uma maioria que tem esse acesso a esse aparato digital, que você tem, tem o aparelho celular que lhe possibilita fazer uma leitura, você andando, indo de ônibus, indo de metrô, indo de avião, você vai vendo aquilo ali, você vai escrevendo, vai digitando, você chega em casa, você tem uma boa rede de internet, onde você consegue tudo isso, você tem um equipamento que você faz só para a leitura, são vários tipos, várias marcas que você faz só para a leitura, mais claro, mais escuro, não cansa a visão, mas se a gente olhar isso aí, é uma melhoria. Agora, o que eu vejo também é que não dá para você pensar só no lado, mesmo essas pessoas, com todas essas condições, mas muitas delas gostam do livro, e por instinto que pareça, muitos gostam do livro físico, que tenha papel, que vire, que agora, sabendo que, vamos dizer, o livro é mais caro, o eletrônico é mais barato, o livro, muitas vezes, você não tem acesso imediato, precisa pedir, ele demora a chegar, e etc. Quer dizer, tem uma série de coisas no caminho, e dificulta muitas vezes você ter aquele livro que você queria ler hoje à noite, e você não pode, e aí você, se apela para a ferramenta, que é exatamente a mídia eletrônica que vai lhe ajudar, e como lhe ajuda nesse aspecto aí, né? E aquela grande maioria que não tem acesso a todos esses equipamentos, a única coisa que resta para essa população ainda é um livro didático. A política de livro didático para o fundamental e o médio, eu acho muito válido, porque esses alunos, pelo menos, têm alguma coisa em casa, porque, tem que dizer, essa camada que tem acesso a tudo isso, tem em casa também uma biblioteca, na grande maioria, de livros, o pai lê, a mãe lê, o avô lê, e etc. Aquelas crianças que nasceram, e os jovens que nasceram na camada mais pobre, então, essas daí, muitas vezes, eles não têm um livro a não ser um livro didático. Então, ainda é um recurso, o Brasil é um país documental de uma diversidade imensa que não podemos analisar as coisas só por um lado. E eu acredito que a permanência do livro ainda vai muito adiante, porque ainda tem políticas, embora que não sejam políticas públicas, perenes, mas ainda tem políticas de governo em relação ao livro didático, isso ainda vai continuar, porque é um grande veículo de passagem de alugio das sociedades. Não sei o que é, então, a gente está sabendo qual é a política do governo atual. Exatamente, tem uma série de restrições que se pensavam anteriormente. E essas restrições terão que se fazer presente no livro didático. Por quê? Porque é um grande veículo também para eles. Então, a indústria do livro ainda é algo muito forte, seja eletrônica, seja no papel, agora, tem as suas dificuldades, de um lado como do outro. Mas eu ainda defendo o livro, o livro é didático, o livro em papel ainda defendo e funciona de uma defesa e uma camada social que não tem acesso. cair por essa pandemia. Quantas escolas públicas e estaduais que não se faz a ver? E qual o grande impeditivo? Não se fala que o professor precisa tomar a vacina. Isso eu acho um grande impeditivo também. Mas você não tem as funções, você não tem internet na escola. Como é que esse aluno vai... não tem casa para acompanhar, então ele nem tem aula e não tem aula na escola. Porque nenhum nem casa tem funções e quando tem, muitas vezes, ele não tem, tem barulho. Às vezes, tem uma internet mas são dois vão a casa ou três, então ele não consegue assistir a aula porque não tem como concentrar. Então, a concentração são vários fatores que interferem e a condição econômica da busca e do banco é fundamental para que a gente possa fazer uma análise mais ampla. Eu acho muito pertinente o que você colocou, professora, principalmente essa questão que a gente esquece, esquece, mas não deveria esquecer que o país ainda é muito diverso e desigual. E você ter colocado e realizado essa questão no ensino fundamental e médio é muito importante porque a gente, principalmente no campo zonalético, a gente é focado em formação de professor, a gente só em trabalhar com adultos acaba esquecendo essa realidade do ensino fundamental e médio, mas muito bem pontuado em você ter colocado isso e passa as mesmas perguntas também para a Vânia, o que é que ela pensa do futuro do texto de idade e principalmente essa relação com esses novos alunos que cada vez mais vão estar mais presentes tanto nos institutos, nas universidades e nas escolas de modo geral. Bem, eu acho que Graça já colocou muito bem essa questão, mas eu quero reafirmar que a questão da política do livro didático no nosso país é uma das políticas que já existe há muito tempo e ela, claro, sofre pressão, sofre mudança, agora a gente já está aí discutindo a questão do livro didático nas novas, na BNCC, em função da reforma do ensino médio, então, a gente tem todo esse contexto, toda essa pressão, da mesma forma que tem a pressão das editoras, enfim, mas ainda é, sim, para muitos a única forma de acesso a esse conhecimento e isso a gente está vendo agora na pandemia de forma escancarada, muitos lugares estão entregando material, ou seja, o livro didático ou seja, outro tipo de material impresso, porque muita gente não tem como acessar com qualidade e conseguir acompanhar as aulas, então, o livro em si, seja ele impresso ou livro digital, ele faz parte, agora, como a gente, o desafio, acho que está em como fazer com que as pessoas, principalmente os nativos digitais, se interessem pelo conteúdo do livro, então, é por isso que eu acho que na produção do livro didático, essa questão da linguagem é muito importante, a questão da formatação dos parágrafos, de não ser parágrafos tão extensos, de estabelecer uma comunicação entre os conteúdos, entre as seções do livro com o leitor, para que não cante, para que ele não fique desestimulado a prosseguir a leitura, eu acho que esse é o grande desafio, de você conseguir adequar a linguagem, que fique uma linguagem mais aceitável, que não desestimule esse estudante, esse mais novo, esse nativo digital, e que ele se interesse pelo conteúdo do livro, acho que esse é um desafio realmente. e a gente precisa pensar que no nosso país a gente vai precisar, né, as mesmas coisas que a gente teve, os mesmos desafios que a gente tem na educação à distância e que a gente tem no presencial, né, então muitas vezes na própria educação à distância, né, a gente tem, a gente, não sei se ainda tem, mas durante muito tempo o material que era produzido digital, que estava na plataforma mudo, muitas vezes ele era impresso, né, e distribuído, né, nos polos, né, isso numa época já aconteceu, né, então a gente de certa forma precisa, né, a gente precisa desse material, então acho que o futuro ele vai continuar, né, porque embora a gente exista, né, o vídeo, exista as animações, né, existem outros, né, hipertextos, existem outras fontes, né, os podcasts, né, que hoje a gente, que é importante também, né, existe, é uma outra forma de acesso, acho que todas essas formas motivam, mas em muitos, muitos momentos a gente precisa que esse estudante para construir o seu conhecimento, né, dentro de uma disciplina, dentro de um curso, faça uma leitura, né, e é claro que a gente sempre vai ter resistência, eu estou agora fazendo, como professora formadora, né, de uma disciplina, e a primeira reclamação dos estudantes, né, tem muito texto, tem muito texto, né, tem muitas páginas do livro, né, e a gente tem que ler muito, mas é uma construção necessária, né, não dá só com um podcast para, ou um vídeo, ou um link de uma palestra, que também a gente precisa pensar que muitas pessoas, né, que todos têm a sua forma de aprender, né, então isso é importante, que o texto impresso ou digital, ele não atende todos, né, ele não atende a todos, mas ele tem uma parcela aqui sim, que vai aprender melhor com o livro, né, do que com o áudio, do que com o vídeo, mas é uma questão também de perfil, né, uma questão de personalidade, de identificação, né, com a mídia, né, então acho que todas as mídias, elas contribuem para o aprendizado, mas eu acho que o livro vai continuar tendo seu lugar sim. Opa, voltei, estava no mudo, meninos foram muito ricos, muito ricos demais, mas é muito bacana fazer essas entrevistas, porque você realmente tem uma questão de imprevisto, né, do que vai ser colocado e da experiência, né, que vai sendo compartilhada e coisas que você não para para pensar e vocês trazem, foi muito rico o que vocês trouxeram. Então, assim, pessoal, para a gente finalizar, eu vou passar agora para as meninas fazer, se quiser fazer uma fala inicial e de antemão quero agradecer demais o tempo que vocês gastaram aqui com a gente, né, compartilhando toda essa informação com os colegas. Vou passar primeiro para a professora Maria das Graças Barat, né, por ordem de experiência e depois eu passo para a Vânia, tá bem? Vou de idade, não é não? Bom, é o seguinte, quero agradecer, né, essa oportunidade para a gente poder expressar alguma coisa que a gente vivencia ainda, que ainda tem o domínio, né, um pouco da, pela própria experiência, né, de vida e tentando contribuir com outros colegas que também têm uma vasta experiência, mas é na hora que a gente se coloca e tem a abertura de colocar pontos de vista, eu acho que isso é importante, porque gera um diálogo, né, gera uma interatividade, desperta algum interesse, então, isso é muito bom. E eu agradeço a oportunidade mais uma vez e qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Muito obrigada. Bem, eu também quero agradecer, né, o convite e o espaço para poder compartilhar, dizer que as minhas experiências não são tão grandes assim, mas foram ricas experiências, e depois que a gente consegue vencer todas as etapas, né, e eu sei que no curso vocês vão também ter uma produção que não é só do texto escrito, uma parte do design educacional, eu acho que trabalhar com design também é um desafio, eu fiz um outro curso, né, parecido com esse numa outra instituição, lá no IFE do Espírito Santo, e também passei aí por vários desafios de colocar o que a gente pensa, o que a gente sabe, não só no papel, né, mas nas outras mídias, então, às vezes a gente fica um pouco assim, ai, parece que eu não vou dar conta, isso é muito novo, né, mas, quando a gente termina, né, cumpre aquela tarefa, termina aquele processo e se depara com aquilo que a gente conseguiu produzir, é muito satisfatório, né, então, para mim, hoje, poder ver o livro, poder ver os estudantes aprendendo com o material que a gente produziu, é muito gratificante, então, agradeço aí a oportunidade e também estou à disposição para uma outra contribuição. e aí, e aí,